Gente, nem cangaceira, nem pamonhona, nem mosca morta, você não precisa ser aquela mulher que tá sempre com a faca na bota, mas também não precisa ser aquela passivona. Por que tudo tem que ser ou ou? Ou eu sou isso ou eu sou aquilo, ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo, ou eu sou rico ou eu sou feliz, ou eu sou pamonha ou eu sou faca na bota, ou eu uso calcinha fio dental ou eu uso calcinha da vovó. Qual que é o problema que vocês têm com a conjunção ou ou? Sim, porque na quinta-feira eu fiz um vídeo falando sobre como o homem gosta de ser apodiciado, não sou homem, eu sou ser humano de uma forma geral. E como muita mulher erra na hora de ficar cobrando e criticando. cobra, critica, quebra um puta de um pau, não dura cinco minutos. Uma hora depois tá lá no meu WhatsApp, falando, Fernanda, pelo amor de Deus, como é que eu conserto isso agora se eu solteio os cachorros? Eu não quero terminar, Fernanda, como é que eu faço? Caramba, então não faça. Não faça isso. Nem pamonha, mosca morta, nem candaceira. Seja inteligente. Foi isso que eu quis dizer. Teve um monte de gente que entendeu errado aqui. Falando que eu tava pregando, falando que eu tenho que ser uma mosca morta, uma pamonha, não posso falar nada. Não é isso. Veja, o falar, o cobrar, o criticar, nunca nessa vida resolveu alguma coisa. Com ninguém. Seja no relacionamento afetivo, seja no trabalho, seja com a família, com o amigo. Experimenta criticar alguém, pra ver como é que a pessoa vai reagir. A pessoa vai dar um contra em você, você vai ganhar um inimigo, uma inimiga. Você não vai conseguir resolver suas coisas. Não se ganha uma briga. Principalmente no relacionamento afetivo. Você não consegue fazer uma pessoa mudar, porque você tá verbalista, você tá fazendo a língua mexer, a boca mexer. Você não vai fazer isso. Claro, muitas vezes a gente precisa se posicionar, precisa falar. Mas quando que eu vou falar? Na hora que ele estiver pronto para escutar. Porque se não, você vira uma carne de vaca. Sabe molhar carne de vaca? Ela fala, 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 tá sempre falando, sempre tagarelando, sempre brigando, quebrando pau. Mas ela continua ali no mesmo lugar, com a mesma posição, com o mesmo tipo de ação. Esse homem vai levar a sério o que ela tá falando? Não. Ela fala, ela dá show, ela xinga, ela manda o cara pra merda, manda o cara embora, termina tudo até a página 2. No dia seguinte, ela está em pânico, ela está colando as placas, desesperada, pensando, será que ele nunca mais vai vir atrás de mim? Será que ele nunca vai me perdoar? Ah, Fernanda, mas eu solto os cachorros mesmo, eu falo, eu não tô nem aí. Tá bom. Até o dia que a pessoa cansar. Porque tudo nessa vida cansa. Ninguém gosta de ser só maltratado. A não ser aquele homem que tem um sério problema de baixa autoestima. Então, ele tem essa necessidade de ser maltratado, pisado. É um tipo de relacionamento saudável? Não é. Não é, gente. Como assim? Pra pessoa gostar de mim, eu tenho que ficar maltratando a pessoa? Tenho que ficar batendo na pessoa? Quebrando o rodinho nas costas dela? Que isso? Não, isso não é uma coisa normal. A pessoa precisa se cuidar. A pessoa precisa tratar da própria cabeça. Então, o que eu quis com aquele vídeo é fazer você entender que a crítica não resolve. Gente, ainda mais com o homem. Sabe quando eu aprendi isso? Não foi nem no relacionamento afetivo. Foi no trabalho. Eu percebi que quando eu tentava apontar o erro de alguma coisa, de alguém, falar alguma coisa, a pessoa se voltava contra mim. A pessoa me odiava, eu virava um demônio pra pessoa. E aí sim, eu comprava uma guerra com ela. E sempre que ela tinha oportunidade, ela tentava me prejudicar. Ela tentava colocar o dedo na minha cara, tentar mostrar um erro meu. Então, eu ganhei alguma coisa com isso? Não. Só inimizade. Só gente que eu olhava pra mim e falava, nossa, que entojo de mulher. Quando eu mudei, quando eu identifiquei isso, eu falei, é, eu não vou ganhar uma briga criticando uma pessoa. Eu não vou ganhar uma briga cobrando alguém. Não, não vou, não vou. Eu tenho que agir diferente. Na hora que eu comecei pro lado da pessoa, né, ao invés de verbalizar, eu tomava ações, ações. Foi a hora que eu comecei a ganhar as coisas. Vou dar um exemplo. Da minha vida particular, tá íntima. Meu marido sempre viajou muito. Muito. Eu tô em outro lugar. A trabalho. E ele viajava, muitas vezes ele ia pra lugar que não pegava o celular. No meio do mato. Então, ele ficava dias sem falar comigo. Eu achava aquilo o fim da cada. Mas tinha lugares que pegava o celular. Porque ele ficava no hotel, ele podia ligar. E ele não ligava. Ficava dias sem ligar. Então, por exemplo, ele viajava dez dias. Desses dez dias, ele ligava um dia. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltava, eu cobrava. Eu falava, poxa, você nem pra ligar. Quer dizer que se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, você nem fica sabendo. Porque você nem me liga. Falei isso um trilhão de vezes. E parecia que quanto mais eu falava, mais eu reforçava esse comportamento dele. E só pra me contrariar, ele não ligava. Não ligava. Até que o dia que eu falei assim, hum, ele só liga uma vez quando ele viaja, pois agora esse telefone vai ficar tocando, porque eu não vou atender. E aí, ele ligou um dia, à noite. O telefone tocou, tocou, tocou. Tem Bina, né? Eu olhei lá no Bina. Não vou atender. Aí, o que ele fez? Pediu pra mãe dele me ligar. Mãe dele ligou. Tocou, tocou. Mas isso não foi um dia. Foram vários dias. A partir desse dia que eu não atendi, todos os dias, esse telefone passou a tocar. Quando ele voltou, ele me perguntou, pô, tô te ligando, você não atende. Onde é que você tá, que você não tá atendendo à noite? Aí, eu acho que eu tava no quarto, com ar-condicionado ligado, me escutei. Adivinha? O telefone, minha gente, nunca mais deixou de tocar. Ele toca toda vez que ele viaja. E ainda rola uma chamada de vídeo via Skype. Porque ele quer me ver. Mudou. Ou seja, bastou uma mudança de posicionamento, uma ação direcionada, inteligente e efetiva, para resolver meu problema. Sendo que eu já estava há um tempão falando, gastando minha saliva e nada resolvia. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Não adianta você estourar, você gritar, você quebrar o pau. Ah, é porque eu não vou agradar homem. Gente, então não amore. Então não case. Relacionamento, gente, exige dos dois. Dedicação, exige carinho, exige muitas vezes que a gente releve algumas coisas. Porque tem dia que a outra pessoa tá de um ovo virado. Assim como tem dia que eu também estou insuportável, que nem eu estou me aguentando. Então o relacionamento, gente, exige que a gente se dedique a ele. Essa coisa de não vou agradar homem, não vou elogiar. Poxa, você não gosta de elogio? Você não gosta de ser agradada? Você não gosta de ser aprovada? Você não gosta de um carinho, de um aconchego, de um chamego? Os homens também gostam, gente. Então, se você simplesmente se nega a dar qualquer coisa pra uma outra pessoa que está vindo compartilhar a vida dela com você, pra que você tá num relacionamento, então, pra virar um inferno? É claro, né? É claro, você tá começando um relacionamento. Você vai observar a pessoa. Se você percebe que passou dois, três, quatro meses e aquele relacionamento não engata, é outra coisa. Primeiro eu vou observar. Eu vou deixar a pessoa chegar e mostrar que veio, como é que ele conduz as coisas, pra eu tirar minhas conclusões. Eu não vou colocar o carro na frente dos bois, entendeu? Primeiro mês de relação, um dia o cara não aparece, dois dias, fica sem ligar, pronto. Eu vou quebrar meu chip, vou jogar meu celular fora, vou xingar o cara de canalha, vou mandar ele pra puta que pariu. Pô, mas eu te conheci agora. Como é que eu vou fazer isso com você? Não tô dando nem chance da pessoa mostrar. Então, a gente tem que dar esse tempo da coisa se desenrolar. Claro, depois... Ah, já passou aí, Fernanda, uns quatro, cinco meses. E o cabra só vai pra balada, sabe? Chega final de semana, me larga sozinha pra ficar com os amigos. Não quer saber de assumir relacionamento, não quer nada com nada, Fernanda. Aí sim, aí eu vou me posicionar, eu vou mudar minha atitude. E quando ele vem me perguntar o que que tá acontecendo, aí eu vou dizer pra ele, olha, eu acho que nós estamos em momentos totalmente diferentes. Você quer um tipo de vida e eu quero outro tipo de vida. Você quer um tipo de relacionamento e eu quero outro tipo. Nenhum dos dois tá errado. Apenas estamos em momentos diferentes. Acho que você tem que viver a sua vida do jeito que você quiser viver. Assim como eu também tenho o direito de não aceitar isso e querer outra coisa pra mim. Tá tudo certo. Você é uma ótima pessoa, mas não é o que eu quero pra mim. É totalmente diferente do que você chegar e você cobrar alguém. Entenderam como é que é o foco da questão aqui? Como é que você direciona a tua fala, o teu discurso, na hora que você vai cair fora? É assim, gente. E não é pra ser pamonho, vou fazer vista grossa, aí não vou falar nada, aí vou me negar. Não é isso. Mas posicionamento e ação, aí sim, aí você age com inteligência. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã.